Música Fui criado pelos meus pais Perdoado desde puto Mas faltava a educação lá do culto O que faltava pra mim era o Deus Câncer, alecada e uma microcoeia Ouria, maçongo, nunca é a imedia Vá não que não ia Porque a música só no anapôia Me livraram das trevas Que vivem no mundo, agora me condena John Pierce, cadê aquele Pierce? Eu sou o Pierce, mas Deus me chamou Vá não que o tupo As rimaca, consuela, minuco Eu vi que tem lei, arturia, boia Vá não que de mínimo, não como o tulia E aí, 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 aí E aí, 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 aí Ok, tá na Andava com mulher e amigos Tomava e bebia por apunto Apusaba, difamava todo o templo No final, esqueci, é o adíssimo Agora sou uma nova criatura O Deus me chamou O Deus me chamou na altura Sou pequeno, meu pai, sou o templo Agora a vida não vim É quem me chama Vá não que não ia Porque a música só no anapôia Me livraram das trevas Que vivem no mundo, agora me condena John Pierce, cadê aquele Pierce? Eu sou o Pierce, mas o Deus me chamou Vá não que o tupo As rimaca, consuela, minuco Concei Concei Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.